Gravando! Beleza, mano? Se liga só do que eu vou fazer. Primeiro, apoia a mão muito forte aqui, ó. Não pode correr. Segundo, segura firme sua mão pra apoiar o suco. Mais uma vez. Isso, parece que dobra, não dobra. Tá ligado? Não dobra. De novo, segura a mão firme. E no, segura aqui, porque não dá pra quebrar direito, né? Ih, mano, se liga, tem que ter fé. Tem que ter fé. Podemos ver que isso é de verdade, logicamente não dá pra quebrar. Mas vamos lá. Vai estar de novo, porque... Não dá, mano. Não dá não. Se liga só. Tô da impressão. Mano, ficou em calma com a cabeça. Tá bom. Não, pera aí. Tô sem minha fébrica. Eu tô do gato. Só pra ter nítio, mano. Mano, tá doendo. Mano, você não sabe como dói isso, tá ligado? Parou o que? Amanhã tem prova de matemática. Tá ligado? Tá, talvez tá boa. Tá chorando? É sem noção. Ih, tá doendo? Mas não... Não, eu falei que tá doendo também. É melhor parar. Porque tá bom. E adeus. Quero ver tudo, mate. Tô, mate. Tô, mate.